Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 28 de outubro, segunda-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 4, versículo 42, onde lemos, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é a mulher junto ao poço. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus, em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, hoje nos achegamos a Ti com o coração aberto, buscando a água viva que só Tu podes oferecer. Assim como naquele encontro à beira do poço, sabemos que conheces os anseios mais profundos de nossa alma e nos convidas a experimentar a transformação. Senhor, ajuda-nos a perceber nossas necessidades espirituais, como fizeste com Nicodemos e com a mulher samaritana, que possamos reconhecer que a verdadeira vida vem de Ti e que somente Tu podes saciar nossa sede de paz, amor e salvação. Concede-nos uma experiência de conversão genuína, Senhor. Uma renovação que faça de cada um de nós uma fonte a jorrar para aí a vida eterna, refletindo Teu amor e Tua graça. Que, ao estudarmos a lição desta semana, sejamos impactados pela profundidade de Teu amor e pela Tua disposição em nos encontrar onde estamos, guiando-nos ao Teu caminho de verdade e vida. Oramos em Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Ouça João, capítulo 4, versículos 7 a 15. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água? Você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pergunta 3. De que forma Jesus utiliza esse encontro para iniciar o seu testemunho para aquela mulher? No episódio de hoje, vamos nos aprofundar em um dos encontros mais poderosos e reveladores do Evangelho. Esta história, registrada em João, capítulo 4, retrata a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Uma conversa que não apenas rompeu barreiras culturais e sociais, mas também trouxe à luz verdades espirituais eternas. Observamos que Jesus sempre conhece o coração das pessoas, e que em seu amor, ele sabe como se aproximar de cada um de nós de maneira única, levando-nos a um encontro que transforma. O ódio entre judeus e samaritanos era conhecido. Eram povos separados por disputas culturais e religiosas. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, nos ajuda a entender essa dinâmica ao afirmar que o ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. No entanto, o que fez nosso Salvador? Com o amor divino e o tato que somente ele possui, Jesus reverteu a lógica da situação, não oferecendo ajuda, mas pedindo. Ao dizer, dame de beber, João 4, versículo 7, Jesus abriu o diálogo e buscou a chave do coração daquela mulher, permitindo que a confiança inicial viesse dela. Essa abordagem nos ensina algo profundo. A confiança gera confiança. E Jesus sabia como acender essa chama inicial, convidando-a a abrir seu coração, quando a mulher, surpresa, responde. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? João 4, versículo 9. Ela expressa o espanto de uma sociedade acostumada a barreiras e preconceitos. Jesus, contudo, conhece as profundezas de seu ser e vai direto ao ponto. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria, e ele lhe daria água viva. João 4, versículo 10. Assim como fez com Nicodemos em João, capítulo 3, Jesus mostra a necessidade de uma experiência transformadora. Ele falava de uma água viva, um símbolo espiritual, pois aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João, capítulo 4, versículo 14. A resposta da mulher. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? João, capítulo 4, versículo 11. Lembra a dúvida de Nicodemos sobre o novo nascimento. Como pode ser isso? João, capítulo 3, versículo 9. Jesus, porém, estava conduzindo tanto Nicodemos, o respeitado mestre judeu, quanto a mulher samaritana, de caráter duvidoso, a uma verdade espiritual que ambos precisavam entender. Como a água é vital para nossa sobrevivência, a vida eterna é essencial para a alma. Assim, Jesus usa a água como um poderoso símbolo da eternidade e da salvação que ele oferece. Ouça Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Pergunta 4. Qual é o contexto do Antigo Testamento, por trás da declaração de Jesus, sobre a água viva? Queridos ouvintes, este encontro nos mostra que, para Jesus, não há barreiras culturais, sociais ou religiosas que possam impedi-lo de alcançar o coração humano. Como ele fez com a mulher samaritana, Jesus está disposto a nos encontrar onde estamos e a oferecer uma transformação profunda e verdadeira. Todos nós temos sede espiritual, uma sede que somente a água viva de Jesus pode saciar. Sua promessa é clara. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João, capítulo 4, versículo 14. Que ao refletirmos sobre este encontro, possamos abrir nosso coração a Jesus e experimentar a transformação que ele oferece. Que nossa vida se torne uma fonte de águas vivas, levando esperança e renovação àqueles ao nosso redor. A lição de hoje nos ensina que a verdadeira vida em Cristo não conhece fronteiras e que todos somos convidados a participar dessa experiência eterna. Vamos nos aprofundar em um encontro que transformou vidas e ecoa até hoje. A história da mulher samaritana e seu encontro com Jesus, conforme lemos em João, capítulo 4. Jesus, ao cruzar o caminho desta mulher, revela-se como o Messias e faz um apelo que toca profundamente seu coração. Para entender melhor esse relato, vamos refletir juntos sobre o poder que Cristo manifesta ao testemunhar a uma única alma e sobre o impacto que esse testemunho gera na vida de outros. Cristo demonstra um interesse incomparável por essa mulher. Ele, o Salvador do mundo, dedica tempo, compaixão e palavras cheias de vida a ela, que havia sido marginalizada e vivia à sombra de sua própria história. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, descreve a intensidade desse momento. Quão fervorosas e eloquentes foram suas palavras. Jesus não apenas fala, ele toca o coração com amor e verdade. Cada palavra parecia dirigida diretamente à necessidade daquela mulher, despertando nela uma sede por algo mais profundo e eterno. Após ouvir as palavras de Cristo, algo acontece. A mulher, impactada pela revelação e cheia de esperança, deixa seu cântaro e corre de volta à cidade, chamando todos a quem encontra. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? João, capítulo 4, versículo 29. Jesus, com sua sabedoria, havia tocado na chave de sua alma, revelando tudo o que era necessário para ela entender sua identidade como o Messias. E assim, o testemunho da mulher samaritana se espalha, aquela que antes evitava os outros por vergonha de sua vida. Agora, é a portadora de uma mensagem que aponta para o Salvador. Lemos, então, que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. João, capítulo 4, versículo 39. Todos por causa do testemunho de uma única mulher que havia sido tocada por Cristo. Irmãos, que lição poderosa esse encontro nos oferece. Jesus está sempre pronto a nos alcançar, assim como alcançou aquela mulher junto ao poço, revelando-se como a água viva que sacia a nossa sede mais profunda. Ele não faz acepção de pessoas e está disposto a oferecer sua salvação a todos os que abrirem o coração para recebê-lo. Esse relato nos lembra que, onde quer que o coração esteja preparado, Cristo está pronto a se revelar. Ele ensina, instrui e revela o Pai, como fez com a mulher samaritana. E ao fazer isso, ele também nos chama a sermos testemunhas de seu amor, levando essa mensagem a todos ao nosso redor. Que nossa vida seja um reflexo do testemunho dessa mulher, ecoando a graça e o amor de Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Assim como ela compartilhou a água viva que encontrou, sejamos nós também portadores dessa mensagem que transforma e dá vida. Que Deus te abençoe abundantemente e que a graça e a paz de Cristo estejam em seu coração hoje e sempre. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema. Senhor, dê-me dessa água. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou. Anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.